Bom, vamos lá, Ilius foi o primeiro que rodou, né, pela Darkwatch Rapaz, eu tenho jogado Ilius Ilius é um mapa muito doido, bicho É muito, muito bem feito O Dourado também já foi, estranhamente a Monser tirou Dourado Dourado é um mapa muito, muito, mas muito utilizado no competitivo lá fora Eu imaginei que ele fosse rodar aqui hoje igualmente a Nubane, que é outro mapa que roda horrores, né Acho que um Rei do Abate, não tem um campeonato lá fora que a gente não vê um Nubane ou um Gibraltar rolando Não rolando, né É, no caso não rola Mais um controle aí que foi embora Hanamura como sempre, coitada Quando veremos Hanamura aqui novamente Mas... Ali surpreende o Templo de Anubis, né Depois do update do Templo de Anubis, eu acho que o segundo ponto de Hanamura se tornou um dos mais chatos de atacar Antes era, inegavelmente, Templo de Anubis, que era um cofre forte Aham Mas agora Hanamura, o segundo ponto é um dos mais chatinhos, velho, de invadir E olha, rodou Volskaya Industries Rapaz, Gibraltar, mas hoje o negócio tá que tal, o Templo de Anubis foi Ah, agora o Templo de Anubis demorou Todos os de controle já foram Tem pau aqui, agora o último Temos ainda dois mapas muito bons e um mapa novo Tô sentindo que vai rolar uma Rota 66 Será, cara? Tô pegando essa vibe, eu sinto o cheiro do deserto agora Será? Vai rolar uma Rota 66 Não me decepcionem É, eu imagino que Hollywood vai rolar, cara Será? O que será que a Darkwatch vai tirar? Kings Row eu acho um mapa muito bom, no Bany é um mapa muito bom Kings Row foi pro saco Então, temos aí agora... Ah, eu não acredito que eles vão deixar esse mapa novo Não deu pra treinar ainda Ah, droga Teremos então o Nubani e Hollywood hoje, meu povo lindo Vamos de Hollywood e Nubani, quem vai ser o primeiro mapa? Todo um suspense Quem que a Darkwatch vai escolher como primeiro mapa? Vamos ver... E sobrou... Hollywood Hollywood O que dizer sobre Hollywood? Ambos somos parciais a respeito desse mapa Pois ambos não gostamos dele É um mapa muito... É um mapa muito... Deixa eu escolher o mapa aqui Um adjetivo... É um mapa muito chato, velho Que mapa chato É um mapa muito chato, cara Mas vamos ver então Hollywood e Nubani, nosso querido amado do coração Que tá sempre aí Eu ainda não teve um Rei do Abate que no Bany não rolou Tô começando achar que tem que mexer nesse mapa O jogo travar... O meu deu um erro de Crash Daquele do jogo fechar e abrir aquela telinha Você gostaria de mandar um relatório de erro? Três vezes já Eu entendo que eles tão testando Mas sabe quando você acerta uma parada e quebra outra? Aham No momento tá isso Hum, acertamos esse herói Peraí, mas deixa eu te dar um ping desgraçado Opa, consertamos o ping Mas deixa eu derrubar as partidas que você joga Então, já estamos na partida Eu ainda tô travado na tela de carregando Então dá uma reentrada aí Eu só não sei se você fechar o jogo vai fechar tudo Mas a partida já começou Já estamos na partida Cara, muito rápido A Darkwatch já tá sendo atacada aqui Pela Monster que tá vindo por cima Com toda a sua equipe junta Temos ali o Onciba passando pela esquerda Enquanto o Solfer vai bloqueando A investida da Monster pra cima da carga O Onciba consegue ir por trás ali Ele tenta fazer um abate por trás Mas tá difícil pra ele pegar o Paul ali Em cima da cura dele Essa cura do soldado é complicada de lidar Já temos ali um abate do Paul Em cima do Natsui Enquanto isso o Solflare conseguiu levar o Dog E a Darkwatch consegue aos pouquinhos segurar aí Mas o Pearl e o Tiger juntos Conseguiram eliminar o Ola Já tem ult e já foi utilizada E é uma vantagem absurda aí Pro time da Monster Que chegou carregando a carga A carga já praticamente dominada O Onciba tentou chegar aí pra atrapalhar De pegar o último terço de ponto Mas não teve sucesso E a carga tá com o time da Monster Meu querido estilo Eu sei que você ainda tá logando aí Mas... É, eu vou... Eu vou ficar de fora Não consigo assistir nem reentrar no jogo Não consegue reentrar? Não E agora que já começou Deixa o jogo rolar Você clicou no meu nick e tentou entrar? Tem sim Tanto entrar no jogo quanto assistir Vou jogar aqui no Skype pra você não perder Não, pro Skype fica muito... Quer tentar não? De repente hoje tá tranquilo Não, fica muito lagado Quer dizer, é Se bem que o jogo... Peraí, quem tá sustentando o jogo se eu cair? O primeiro que você convidou Eu acho, talvez eu Mas tenta aí Se não der eu fecho Dá, dá Dá um pouquinho Vai lá E aí vamos lá então Enquanto isso Temos aí o Doug carregando a carga Com seu Reinhardt Sendo auxiliado aí pelo Tiger e o Pearl Vai levando A carga vai andando Enquanto isso a Darkwatch tenta fazer Uma proteção aqui da carga Na primeira virada Do primeiro ponto de salvamento O escudo do Soul está caindo Ele foi carregado pelo Doug Tá complicada a vida da Darkwatch Enquanto isso A Monster vai carregando essa carga A equipe toda junta em cima da carga Estilo carro alegórico É, cara Tá complicada demais a vida da Darkwatch Enquanto isso Temos aí a Monster Ruxando essa carga Eles já chegaram no primeiro ponto de salvamento Único, né De Hollywood É um mapa bem curto Então realmente complicado aí, cara Vamos ver se A Darkwatch consegue ali naquele finalzinho Que tem uma pequena vantagem Pro time competitivo Perdão Pro time defensivo Né Porque eles tem um respawn muito próximo Aonde a carga tem que ser entregue E aí de repente eles consigam fazer uma defesa Temos aqui então Vindo por trás O Tyra tenta chegar por trás Com seu soldado Junto do Carre Mas não funcionou O Carre foi abatido ali atrás O Tyra deu uma recuada Tá realmente complicada a vida da Darkwatch Nessa reta final aqui O carro vai se aproximando Do ponto de entrega A Darkwatch já posicionou ali Um Bastion Pra tentar pegar eles de surpresa Vamos ver se esse Bastion vai funcionar O Doug teve que recuar O Olé já tá ali em cima E conseguiu levar o Bastion Já teve uma visão Apurada ali pelo Poa Com a sua Widow Make E a carga vai chegando O Pearl faz uma ult Junto do Olé E cara A carga tá em cima É Não vai dar Carga entregue Pela Monster Marca o tempo Marca o tempo Foi literalmente Monstro Senhores É É Vamos ver o tempo Vocês estão tendo uma prévia Do resultado De Vamos ver a jogada Da partida do Poa Esse pessoal tá querendo Bater record Atrás de record Olha isso Nossa Varou até a madeira ali Sobrou nada Vamos ver o tempo 3 e 38 É o tempo Que a Darkwatch Tem Para entregar Essa carga Beleza Vamos ver aqui Eu vou tentar Colocar o tempo Na tela 3 e 38 Exatamente 3 e 38 E 38 Eu vou tentar Jogar o tempo Na tela Galera Igual a gente Sempre faz Para ver se vai Rolar direitinho Agora que o pessoal Me levantou um ponto Interessante Eu ia mencionar Como mudou A forma De apresentação Que agora Os links Estão em cima Paz A gente não se preparou Mas Me dá 5 minutos Todo seu E aí galera Tô tentando jogar Aqui agora Na tela O tempo Só um minutinho Vou tentar Botar aqui na tela De alguém Assim que liberar Temos 17 segundos Vamos lá Ok O tempo Tá ali Então A Darkwatch Agora tem 3 minutos E 38 Segundos Para entregar Essa carga Senão Será ponto Para a Monster Que tá aí Com o Reaper Simetra 2 Lúcios 1 McCree E uma Widowmaker Não tem tank Não tem tank E aí Estranhamente Nós temos 3 3 Meu querido amigo Cheiro Com um Winston Vamos ver 3 gorilas Saltitantes Entrando nessa carga Pode ser uma tática Que funcione Que surpreenda O time Defensivo Da Monster Que já trocou ali Pegou o Reinhardt Doug resolveu trocar O Wing optou Pela Mercy Desistiu lá Do Lúcio Então pode ser aí Que agora eles Consigam segurar Bem mais Sabemos que o Reinhardt Já é um tank Absurdo de forte Mas também sabemos Que o Winston Consegue responder Bem a altura Ao Reinhardt Vamos ver então Temos aí o tempo Rolando Então Vamos enquanto isso O time da Darkwatch Vai indo pra cima Do time da Monster Vamos ver aqui A movimentação Desse monte de Winston No mapa Vamos ver aqui Os Winston Vão indo pra cima Até o momento Parece que tá dando certo Mas o Doug consegue Levar ali A galera toda Com a sua marreta O Solfer já mudou Aí pro Reinhardt Ele viu que ele vai Precisar do escudo Do Reinhardt Não tá fácil Pro time da Darkwatch Conseguir ruxar Em 3 minutos Essa carga Eles vão ter que Entrar com tudo Temos várias Sentinelas Ele protegendo A entrada Do primeiro ponto De Hollywood Ali onde está a carga É cara Realmente A Darkwatch Vai ter E aí ó Já dois Winston Pulando ali por cima Já colocaram o seu escudo E aí temos um O Insaba Indo pra cima Do Burn O Olet tenta levar Ali temos um Um Reaper Que é o matador de tanque Que levou simplesmente Dois tanques Enquanto isso Ali o Unciba Tenta se manter vivo Junto do Natsu Não consegue O Doug e o Olet Conseguem segurar Realmente O Reaper É o matador de tanque Que nós sabemos Que ele é Conseguiu Uma coisa interessante Eu tô notando aqui Da Monster Raramente Eles vão Vai sozinho Um player Não Não tem como E o Reaper Vai atacar Não Eu me refiro Não de se jogar Sozinho Até mesmo Nos embates Onde está tudo Na confusão Trocando Tem sempre dois Atacando o mesmo alvo Isso é uma coisa Que nós vimos No Ghost Games Passado No qual Eu não me recordo Agora qual time Que fez aquela comp Duas áreas Dois Reapers E dois Lugos No qual Os dois Reapers Do time Eles estavam sempre Atacando o mesmo alvo Eles sempre procuravam Atirar no mesmo alvo Isso multiplica o volume De dano De uma forma absurda Exatamente E olha aí Meus queridos Como a gente sempre fala Olha esta Mercy Trazendo todo mundo De volta A vida O que dificulta Muito O objetivo da Darkwatch Que é ruxar essa carga Em um minuto e meio Eu vou te falar Vai ficando cada vez Mais impossível A Darkwatch Vai precisando Cada vez mais De um milagre Pra salvar O dia Cara Tá complicado demais A vida deles Eles não estão conseguindo Passar desse primeiro Estrangulamento Do mapa de Hollywood Tá muito bem protegido Pelo time da Monster Com um ranhagem De uma simetra Ali logo na entrada Principal E ali cheio de sentinelas Da simetra Na casinha da esquerda Realmente A Darkwatch Vai precisar Acertar aí O passe em time Pra entrar com tudo O Poa e o Dog E o Olé Vão pra cima O Olé Uta ali Soufer tenta segurar O ult do Reaper Com seu escudo Ele consegue ficar vivo Mas o Dog Chega por trás E leva ele O tiro ali Imprensado Com o Tiger E o Dog Em cima dele Não teve o que fazer E é praticamente Um ace aí Pro time da Monster Que deu uma avançada Pra liberar ali Só ficou um Siba vivo E o time da Darkwatch Vai voltando agora 30 segundos Pra finalizar E aí Meu querido e cheiro Não tem mais O que fazer Não importa se pegar a carga Eles não vão conseguir Levar essa carga Até o final Em 20 segundos Não tem mais O que fazer Infelizmente E o time da Darkwatch Sabe disso Fizeram o melhor Que deu Mas a Monster Conseguiu fazer Uma defesa absurda E agora o Dog Se joga ali em cima Onde o Olé Tava Joga dois Pra cima do Olé O Olé consegue Levar um Junto do Pur E aí ficou o Karr Pra trás ali Que também já tá Sendo minado pelo Pur Tá recuando Tá trocando tiro O Onciba tenta fazer ali Kicar um pouco Com a sua Com a sua Tracer Mas não funciona O teleporte dela Não deu pra fazer Muita coisa ali É muito tiro Pra cima dela E aí o cara O Dog vai levando E o tempo acaba E é GG 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 Pro time Da Monster Que faz 1 A 0 Em cima Da Dark O Watch Falta 50 segundos Aí pra acabar Vamos esperar Acabar a partida O pessoal ainda tá Na quebração Liberar um pouco De tensão É Deixa eles matando Tudo Aí Beleza Enquanto isso Eu vou te mandar Aqui um Vou ver se vai Funcionar Deixa eu Só Fecha o compartilhamento De tela comigo Tá muito pesado Não tô conseguindo Terminar de configurar Aqui Beleza Prontinho Isso valeu Então temos aí galera 1 a 0 Para o time Da Monster Vamos puxar aqui de novo A gente pra talia Vamos ver a jogada Da partida E aí temos o Burr Com seu Mac Cree Na jogada Da partida Vamos ver o que ele fez Com essa ultimate Ele ultou Pegou no final da ult Eu acho que nem Deu pra matar ninguém Na ult E aí ele levou Dois na pistola Mesmo já pulou Pra cima do Tyler E levou mais um Três abates Na mão Sem ultimate Realmente uma jogada Muito boa Do Burr Acho que é Purrly Não é que eu dei Purrly Acho que é Todas as Passagens E eu acredito Que ele tá ali Meramente pra segurar A backline Porque o resto Do time da Monster Você vê que ele se posiciona Primeiro pra cobrir O acesso da escada Do segundo andar E só o Tobjorn Que fica um pouco mais atrás Exatamente Então é tipo Vamos derrubar Eles lá na frente Se alguém passar Que geralmente vai passar Com pouca vida A torre vem e derruba Então já temos ali O time inteiro Da Monster Em cima Do lado direito Da carga Então já temos ali Então já temos ali Obrigado.